Na madrugada dessa segunda-feira, um homem de 47 anos foi preso após estuprar uma prima de 14 na zona rural de Caratinga. Deixa eu chamar o Tomás aqui, eu não tenho muita coisa pra falar quando o assunto é estupro não, Tomás. Só boa tarde mesmo. Boa tarde, Nico. Boa tarde aos nossos amigos que estão acompanhando o balanço geral dessa segunda-feira pesada, tensa, viu, Nico? Infelizmente, mais uma ocorrência aí envolvendo adolescentes e esse crime aconteceu lá em Caratinga, na zona rural, onde um homem de 47 anos, ele é o principal suspeito de ter abusado de uma sobrinha de 14 anos de idade. Então, 33 anos de diferença aí que não entrou na cabeça dessa pessoa, né, Nico? Segundo informações, a polícia foi chamada para chegar até a casa onde essa menina vive com o pai, com os irmãos, e lá o irmão dela, ao acordar de madrugada, percebeu que ela não estava em casa e foi diretamente até a casa desse homem, né, e lá no meio do caminho ele encontrou com essa menina que, segundo informações, ela foi ameaçada por esse homem de 47 anos e aí era até a casa dele, que fica a 500 metros de distância e durante o caminho começou os abusos aí contra essa menina de 14 anos e no momento em que o pai e o irmão encontraram com ela no meio do caminho, ela conseguiu escapar do homem e fugir em direção à casa dela. A polícia foi chamada e prendeu em flagrante esse homem de 47 anos que já está à disposição da justiça, Nico. Segundo informações também do boletim de ocorrência, ele apresentava um estado de embriaguez absoluto. Nico, obrigado, Tomás, é... Mas a embriaguez não vai aliviar em nada a situação, viu, Tomás? Só piora. Só piora. Esse crime é horrendo, hein? Falar de estupro é um trem asqueroso, é nojento. Obrigado, Roberto Tomás, daqui a pouco ele está de volta aqui no BG.